Após a posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse a 37 ministros e assinou os primeiros atos do novo governo. Na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, foram assinados 13 despachos, entre decretos e medidas provisórias. E quem traz os pontos mais importantes para a gente é a repórter Paloma Santos, direto de Brasília. Boa tarde, Paloma. Seja bem-vinda, como sempre. Boa tarde, Priscila. Feliz Ano Novo para você e para todos que acompanham o Mercado e Companhia. Exatamente, Priscila. Já no primeiro dia de mandato, o presidente Lula anunciou, na verdade assinou, 13 medidas provisórias e decretos no meio de todas as comemorações da posse presidencial. É bastante coisa, Priscila, mas eu selecionei aqui as mais importantes. Vamos conferir na tela, então? A primeira delas, o Bolsa Família. A gente já vem acompanhando toda a saga do PT em relação à PEC da transição, a garantia dos recursos necessários para mais de 21 milhões de famílias que são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, que passa, aliás, que volta a se chamar, então, Bolsa Família, com um complemento no valor de R$ 600,00, né? E com um complemento de R$ 150,00 por criança de até 6 anos. Outro tema muito importante é o controle de armas. Esse tema aí já sofreu várias alterações no primeiro dia de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Também vamos mostrar na tela os pontos principais. Primeiro, a suspensão de novos registros para os CAQs. O decreto suspende os novos registros para os caçadores, atiradores e colecionadores, os CAQs, e também por particulares. E suspende novos registros, Priscila, de clubes e escolas de tiro. O decreto também revoga a expansão do limite de armas de uso permitido pela regra anterior, né? A gente tinha, aliás, desde junho de 2019, né? Que essa expansão do limite de armas passa a vigorar. Pela regra anterior, os limites eram de 5 armas para colecionadores, 15 para caçadores e 30 para atiradores. O limite agora é de 3 armas para os CAQs. Seja colecionador, caçador, atirador, são 3 armas. Outra alteração aí relacionada aos CAQs, Priscila, é o transporte de arma municiada que passa a ser proibido, né? Essa medida estava valendo, né? Foi uma medida do governo Jair Bolsonaro para os CAQs que permitia as armas municiadas no trajeto até os clubes de tiro. E agora está proibido. Mas essas mudanças, Priscila, não são só para os CAQs, não, tá? As medidas no controle de armas também passam a valer para os civis, né? Passam a valer aí de uma maneira geral para a população. E uma delas é a redução na quantidade de armas para o cidadão comum, né? Que passa, então, de 6 para 3 a quantidade permitidas por cidadão. E agora também as pessoas, ao comprar as armas, vão precisar comprovar a necessidade de ter essa arma. Até o governo Jair Bolsonaro, né? A medida implementada por ele, bastava uma declaração. Agora não é preciso comprovar essa necessidade. Vem aí também uma regulamentação, uma alteração no Estatuto do Desarmamento. O Lula anunciou ontem e assinou, aliás, essa medida que cria um grupo de trabalho, Priscila, que vai trabalhar aí por dois meses. A gente vai ter integrantes dos Ministérios da Defesa, também do Ministério da Fazenda, da Justiça, da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal, do Conselho Nacional de Justiça. Enfim, vários integrantes dos órgãos públicos e também de instituições sem fins lucrativos, da sociedade civil, que vão estar contribuindo e revendo alguns tópicos do Estatuto do Desarmamento. E, por fim, no que diz respeito a essa questão do controle de armas, um recadastramento, Priscila. O decreto prevê que todas as armas compradas desde 2019, desde maio de 2019, para ser mais específica, sejam recadastradas pelos proprietários, o SINARME, o Registro Nacional das Armas, em até 60 dias. Então, quem tem arma tem que ficar atento a esse recadastramento. E aí a gente teve medidas importantes também, Priscila, no que diz respeito aos aspectos ambientais. E a gente chama a atenção para a reestruturação do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e para o fundo da Amazônia, fazendo alterações do governo anterior para agora. E uma delas é uma medida que permite a entrada de capital estrangeiro para a proteção da Amazônia. Lula já falou aí, no orçamento de 3 bilhões de reais de fundo internacional para a Amazônia. Chama a atenção também para a revogação, Priscila, do PROMAP, que era aquele programa que o Bolsonaro criou, que visava estimular a mineração artesanal. Segundo o PT, abre aspas, Na prática, o programa era um impulso ao garimpo ilegal em terras indígenas e em áreas de proteção ambiental. Fecha aspas, é o que diz o material enviado pelo Partido dos Trabalhadores. E voltando aí, né, as medidas para fechar, os pontos que eu destaco em relação às medidas iniciais do governo Lula, a desoneração dos combustíveis, né? Apesar de não ter sido publicada no Diário Oficial da União na manhã de hoje e de ter sido anunciada, a gente divulgou isso aqui, né? Na semana passada, o ministro Fernando Haddad, né? Tinha anunciado a solicitação feita ao governo Bolsonaro para interromper a desoneração dos combustíveis, né? Dos impostos federais sobre os combustíveis em 31 de dezembro e ontem Lula fez diferente, colocou aí por mais dois meses, prorrogou por mais dois meses essa desoneração, porém ainda não saiu no Diário Oficial da União. Não sei como está o preço do combustível por aí, mas aqui em Brasília a gente já sentiu a diferença, viu Priscila? E por fim, para fechar, né, todas essas novidades, a gente tem hoje a posse do ministro da Agricultura, o senador Carlos Fávaro, vai ser empoçado às 15 horas e para amanhã está prevista a posse às 9 horas do ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, o deputado Paulo Teixeira. Bastante coisa, hein, Priscila? Mas a gente segue de olho aqui. Tá certo, Paloma. Um bom ano para vocês, para toda a sua equipe, de muito trabalho, que já começa aqui nas últimas 24 horas mostrando toda essa movimentação. Obrigada e até a próxima.